Isso é fundamental que a gente modifique, tá? Só vou dar uma olhadinha aqui, isso aqui são outros problemas derivados, né? Característicos de travas conectivas, como a síndrome do martelo, que é achar que tudo, basicamente são duas coisas, né? A síndrome do martelo é, tudo é prego para quem só conhece martelo. Então é como se você tentasse aplicar a mesma solução para tudo. Mas também quer dizer que você atribui ao martelo a solução do seu problema. Ou seja, você quer pendurar o quadro na parede, não é você que quer pendurar, é o martelo que quer pendurar ou pregar, que quer fixar o prego na parede para você pendurar o quadro. Então você se retira da posição de quem tem que resolver o problema. Isso é a síndrome do martelo. E aí quando você bate o dedo, em vez de bater o prego, você culpa a ferramenta. Essa é uma outra característica da síndrome do martelo. E você tem até medo de executar coisas, né? Porque você fica com medo de martelar o dedo. Problema XY, o que mais acontece, o pessoal vem e faz uma pergunta num grupo, num fórum, no chat. Aí chega, ela faz uma pergunta, supostamente querendo saber algo, obter um resultado ou uma solução relativa ao que está sendo perguntado. Mas quando você vai ver, não era nada daquilo que a pessoa queria. Por isso que é problema XY, né? Problema apresentado como X, mas é Y. E uma das causas mais comuns do problema XY é aquilo que o professor Cretil fala, né? Não confunda o problema com a sua dificuldade de aplicar uma possível solução. Então, às vezes, a pessoa vai perguntando qual é a opção do seu URL para que eu baixe lá do site kernel.org as últimas versões do kernel, a lista das últimas versões do kernel. Bom, o seu problema é a opção do seu URL ou é baixar essa listagem de versões do kernel em kernel.org? O que você quer no final das contas? Não é, com certeza, a opção do seu URL, é baixar o texto que está lá no site, né? E isso pode ser feito com o seu URL, wget e outras ferramentas. O seu URL é apenas uma das possíveis soluções. E que, na verdade, pode ser feito com qualquer opção. Ou seja, nem opção é importante, você só está com uma ideia fixa, né? Você está com uma coisa ali na cabeça e você acha que é por ali que você tem que ir. E aí você acaba num beco sem saída. Porque quando você limita ou você confunde o problema com uma das suas possíveis soluções, você entra num beco sem saída, porque você vai ter que lidar com aquela possível solução o tempo todo e vai esquecendo o problema. Isso é uma trava cognitiva também manifesta pelas nossas travas conceituais. Trava conceitual, a gente falou bastante, é entender a filosofia em UNIX, entender software livre. Porque é com o software livre que a gente consegue entender a importância, inclusive, de conquistar essa autonomia, de conquistar a emancipação profissional ou como usuário, de se colocar na posição de quem resolve as coisas e não delegar terceiros. Isso a gente já comentou bastante e também já falamos das travas metodológicas. A gente vai trabalhar isso na próxima aula, mas eu vou deixar aqui. Esse é um problema que eu quero passar para vocês. É um problema para resolver com o Shell, mas não tem nada a ver com o Shell. E aqui é um exemplo. Eu vou contar essa história e eu prometo que a gente vai embora, mas não esqueçam de ler. Eu vou colocar nas ixos para relembrar. Fiquem tranquilos. Eu só quero ler aqui para vocês tenham a noção, a entonação certa do problema. Então vamos lá. O desafio se chama o pagador de promessas. Eu acho que está até em exercícios 1 também. Certa vez, o personagem Pedro Malazartes elaborou um plano infalível para enriquecer de uma forma que não pesasse muito na sua consciência. Porque Pedro Malazartes é aquele sujeito que sempre tinha uma forma malandra de passar a perna dos outros e faturar com isso. Enfim, ele tinha lá os trocados no bolso, não se sabe quanto. E entrou numa igreja e começou a passar a conversa com o santo, a negociar com o santo. Aí ele foi lá, né? Meu santinho, se você dobrar os trocados que eu tenho no bolso, eu prometo dar 20 reais para os pobres. Por algum motivo, o santo se sentiu sensibilizado com a ideia e com a generosidade do Pedro Malazartes e resolveu conceder a graça. Antes de sair da igreja, ele saiu ali da igreja já com o dobro que ele tinha no bolso e ele pegou 20 reais, aí muito honesto, e foi e deu para alguém que ele achava que estava precisando na rua. Então ele ficou só com o troco no bolso, né? O troco do quê? Do que ele entrou, foi dobrado e removeu 20 contos dali. Ele gostou, viu que faturou aí num dinheirinho, aí ele foi para a igreja seguinte e fez a mesma proposta para o santo dessa outra paróquia. Ah, meu santinho, se você dobrar o que eu tenho aqui no meu bolso agora, eu vou pegar esse dinheiro e dou 20 reais para os pobres. E ele novamente foi atendido, ele cumpriu a promessa e entrou numa terceira igreja. Pegou, falou para o santo, ó, aqui eu estou com um trocado no bolso, se você, meu santinho, dobrar isso daqui que eu tenho no bolso, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar 20 reais desse meu dinheiro para os pobres. E mais uma vez foi atendido e ele saiu. Só que quando ele saiu e cumpriu a promessa, ele botou a mão no bolso e viu que não tinha mais nada. Ele não tinha zero, saldo zero no bolso. O problema aqui é a gente demonstrar isso na forma de um script. As instruções, eu vou abrir aqui nesse outro terminal, bate aulas, não, aqui acho que está separado, exercícios, desafio 1, está aqui, é ele mesmo. Está aí no repositório, é só ir lá na pasta exercícios e procurar desafio 1, MD. Está ali, ó. O que eu quero com isso? Primeiro, eu preciso de um enunciado. Analisando o texto, transforme-o em um enunciado de um problema genérico, onde a entrada inicial é processada a cada interação conforme a promessa do caos. Ou seja, a entrada de dados, o processamento, tudo isso está descrito no caos. Depois de três interações, e isso eu vou ajudar vocês na aula que vem, o valor restante do processamento é zero. O valor da entrada inicial é o resultado buscado. Então, isso aqui é o que precisa ser transformado em, esses três pontos, é o que precisa ser transformado em um único enunciado. Como nós não falamos hoje sobre o método, eu vou trabalhar com vocês na quinta-feira juntos, mas eu quero que vocês já vão pensando nisso, para que a gente possa ganhar tempo, né, na quinta-feira e falar de mais coisas, coisas mais interessantes. Modelagem, que é a segunda etapa do nosso método. Implementação, descreva o procedimento em linguagem humana para uma possível solução deste enunciado, não mais do código, né. Implementação, descreva para cada processo do procedimento na forma de linha de comando, avalie o resultado e caso necessário reveja o procedimento modelado e no final a gente faz uma consolidação. Ou seja, como nós não falamos do método, é muita coisa, né, para que vocês já tentem resolver de uma vez, mas basicamente o que eu quero é transformar cada uma dessas visitas a igrejas em um código e esse código tem que produzir o mesmo resultado que nós tivemos aqui na história. Eu vou fazer junto com vocês na quinta, mas estou passando para quem quiser se antecipar, quem quiser tentar entender, inclusive podendo fazer pergunta nas issues, pode fazer pergunta nas issues. Vamos discutir o problema nas issues antes da quinta, nada nos impede de fazer isso, eu até prefiro, porque a quinta-feira vai ficar muito mais interessante se houver uma discussão anterior. Tá legal? Bom, gente, ó, já passou demais aqui, essa aula foi mais longa do que o normal, foram duas horas e meia de aula quase, mas eu acredito que foi produtivo, foi uma surra epistemológica. Então, ó, não se preocupem, realmente foi uma surra de paradigma, tá, de quebra de paradigmas, é para isso mesmo, é para causar desconforto, mas eu prometo, confiem no processo, quinta-feira em diante, a gente vai destrinchar isso tudo. E vocês vão ver que o conhecimento e o domínio do Shell vai sair naturalmente pelas próprias descobertas de vocês. Podem confiar. Então, tá, gente, ó, vou parar minha gravação aqui.